Apacentando as ovelhas, tem gente que está apacentando as ovelhas E tem gente que Deus está chamando de volta, ei, volta pra casa Volta pros meus caminhos, aleluia Ei, volta porque eu não te esqueci A palavra de Deus diz que pode um pai, uma mãe, um amigo, um irmão Pode todo mundo esquecer a gente Mas Deus, Ele não te esqueceu E aonde você estiver, aonde você estiver Se você está longe, se você está bem longe de Deus Longe dos caminhos do Senhor É tempo de você voltar pra casa de Deus A palavra de Deus diz que adianta grandear, ganhar o mundo, ganhar todas as coisas E perder o bem mais precioso que é a paz, que é a alegria Que é o teu lugar na presença de Deus Ei, Deus te escolheu 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 Deus te escolheu